Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 23. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 23. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio. Meus olhos são castanhos, uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, calças jeans. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E conosco, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? E a nossa aula de hoje promete. Nós vamos explorar um game muito interessante que está disponível na internet, que foi produzido pelo Google. Winterland. Do you know? Vocês conhecem Winterland? Então, na aula de hoje, nós vamos explorar esse universo. Ok, students? O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos explorar esse ambiente virtual, do qual eu já falei, para ampliar o nosso repertório lexical e vamos desempenhar atividades de comandos, ordem e instruções, usando o tempo verbal imperativo do inglês. Ok? Mas lembre-se que antes é necessário que vocês organizem o caderno de inglês. Escreva um cabeçalho colocando skill, escola, student, seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo, o tema de nossa aula, que é Interland Game and Imperative Form. Então, nós vamos trabalhar com o jogo, Interland, e o tempo verbal imperativo. Não se esqueçam também daquelas dicas. Olha aqui, ao lado, tips. Se você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Ecclusive Science. Atividade de casa, Homework. E aquelas doubts, dúvidas que surgem durante a aula, que é uma coisa muito natural da aprendizagem, não se esqueçam de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade na sua escola. Ok, students? Let's go! Essas duas perguntas vão direcionar o encontro de hoje. Eu gostaria que vocês anotassem-as em seu caderno e respondessem de acordo com seus conhecimentos. What is Interland Game? O que é esse jogo Interland? Você conhece? O que é que você sabe sobre ele? How do you give commands, instructions in order in English? Então, como é que a gente pode dar comandos, instruções e ordens em inglês? Ok? Então, vamos lá. Vamos construir conhecimento a partir desses dois questionamentos. Let's go! Então, agora vou exibir para vocês o game, porque é a partir dele que nós vamos trabalhar o nosso inglês hoje. Lembrando que o link estará sempre disponível no canal da Seduc no YouTube, para que vocês possam acessá-lo, brincar, jogar e aprender através dessa ferramenta. Sejam bem-vindos ao Mundo Interland, um lugar mágico repleto de surpresas incríveis. Embarque junto comigo nessa missão e se torne um explorador confiante do mundo online. Então, aqui, meus caros alunos, eu apresento para vocês o Mundo Interland. Vejam que na primeira página, ele traz para a gente um comando. Be internet awesome. Ou seja, seja incrível na internet. Let's do this. Vamos fazer isto? Então, este é o meu convite para vocês. Ok? Let's go! E aí E aí Como vocês observaram, o mundo Interland é dividido em quatro reinos. Um deles é o Mindful Mountain, Share with Care. Então, neste caso aqui, nós temos a montanha da consciência. Compartilhe com cuidado. Esse é o nosso desafio. Então, nessa parte montanhosa do mundo Interland, o que acontece? Há muitos internautas e dentre eles há um compulsivo que compartilha muitas informações. E você sabe que hoje as informações são compartilhadas de forma abundante em uma velocidade da luz. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com o que e com quem a gente vai compartilhar. Esse é o desafio na montanha da consciência. Ok, students? Next one. O próximo reino. Tower of Treasure. Então, seria a torre do tesouro. Circle Your Secrets. Proteja seus segredos. A torre do tesouro, ela será destancada na medida que você clicar aqui em Play. E você colocará em risco os objetos de valor do internauta. Como informações de contato e mensagens privadas. Seu desafio é ser mais inteligente do que o hacker, que colocará tudo em perigo. E construir uma fortaleza com senhas fortes para proteger seus segredos. Next one. Nós temos aqui o reino, Kind Kingdom, que é o reino da bondade. Ask you to be kind. Ser gentil, né? Ser legal. É uma coisa muito interessante. E quando você clicar em Play, o que é que vai acontecer? Nesse reino, você pode encontrar agressores distribuindo negatividade por todos os lados. Seu desafio é bloqueá-lo e denunciá-lo para impedir que ele se espalhe e com outros internautas você precisa buscar restaurar a paz do reino. Ok, students? E o último, the last one. Reality River. E é este reino que nós vamos explorar no encontro de hoje. O nosso desafio é don't fall for a fake. Não caia em armadinhas. Let's play, students! O rio que corre através do mundo Interland está cheio de fatos e ficção. Mas coisas não sempre estão te parecem. Não é verdade? Atravésse as corredeiras usando bom senso. Cuidado com os fishers. Eles estão sempre à espreita na água. Eles vão tentar te enganar. Mas eu tenho certeza que você não vai se deixar ser enganado. Para chegar do outro lado do rio, a gente precisa responder corretamente as situações e problemas que vão surgir. São dez situações e problemas. Ok, students? Let's go! Question number one. Lembrando que vocês terão aqui dez situações e problemas para resolver. Mas hoje, no nosso encontro, nós não daremos conta de trabalhar com as dentes. Vamos selecionar algumas. Então, o que ele está nos desafiando aqui a pensar é se, caso, você receber um e-mail com um assunto muito engraçado. Mas que, aparentemente, é um golpe. Qual é a sua atitude diante disso? Let's play. L-O-L. For all it to your friends for a laugh, but tell them not to click and think. Então, L-O-L, né? Que, na verdade, é uma gíria em inglês que representa a abreviação da expressão laughing out loud. E, em português, significa como se fosse rindo muito alto, né? Dando gargalhadas. Então, na verdade, você vai encaminhá-lo para seus amigos, para aproveitar a oportunidade de dar muita risada. Mas, mostrando-os para não clicar em nada. Ou você evita clicar em alguns links e marca como se fosse spam. Avoid click and link any market as spam. Ou a outra situação seria deletit and forget it. Apaga-o e deixa pra lá. Então, a situação, né? Neste caso aí, que nós devemos, a forma como nós devemos agir, é esta daqui. Evitar, né? Clicar em qualquer link e marcá-lo como spam. Ok, students? Então, neste caso, se a nossa resposta estiver correta, como está, nós conseguimos fazer 30 pontos. Quando aparecer esse reloginho, né? Dizendo 15 segundos, é porque a pergunta é muito rápida. E, se nós não conseguirmos responder no tempo adequado, então, o que é que vai acontecer? O bonequinho vai se afogar. Ok? Someone online... Just a moment, please. Someone online asks your personal questions that make you feel uncomfortable. Então, alguém online faz perguntas pessoais para você que te deixam, assim, um pouco desconfortável. Então, como é que você vai agir nessa situação? Play. Vejamos aqui. Primeiro, ele diz aqui, just ignore the person. Então, você simplesmente vai ignorar a pessoa. Take a screenshot of the conversation, stop chatting, tell, and add to your trust. Pronto. Então, o que é que ele diz aí? Você faz uma captura de tela para que essa conversa fique registrada e depois você procura um adulto para conversar sobre o assunto e ver como deve proceder. Então, essa é a resposta adequada. Pronto. Ok. Nós fizemos 15 pontos justamente porque eu excedi o tempo. Então, se eu não tivesse excedido o tempo, eu faria 30 pontos, porque a resposta está correta. Ok, students? Então, número 3. Just a moment, please. How can you tell if your website is trusted? Então, como você pode checar, confirmar, né? Se um site, ele é confiável. Let's play, students. Vamos jogar. Vejamos aqui quais são as situações que o game nos oferece. Look for URL that starts with HTTPS. Então, você observa o URL, né? Que sempre começa, a gente sabe que os endereços dos sites, sempre começam com HTTPS. Vejamos aqui, se ele nos oferece mais alguma opção. Do both better safe than sorry. Então, você faz ambas as coisas, né? A primeira situação e a próxima que ele vai nos oferecer. É melhor você se considerar bastante seguro, né? Do que arriscar. Do some internet search to see what others are saying. Então, você faz, né? Uma busca pela internet para ver o que é que os outros dizem a respeito. Então, você faz uma busca na internet para ver o que é que os outros estão dizendo a respeito desse site, né? Para ver se realmente ele é confiável. Então, justamente aqui, a opção correta seria você fazer as duas coisas. Checar o URL e também fazer uma busca para ver o que as pessoas estão falando a respeito desse site. Se você pode confiar ou não nele, ok? Então, a resposta correta é esta. Fizemos mais 30 pontos. E vou parar por aqui, porque a gente precisa agora passar para a segunda fase. E eu deixo aí como atividade para que vocês continuem explorando essas problematizações até a número 10. Ok, students? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok, students. Então, após você explorar as 10 situações e problemas, ele vai te levar para essa tela que diz assim. Então, você vai pôr ainda algumas habilidades em teste. Vamos continuar, ok? Vamos continuar. Então, é importante estar sempre alerta na internet, não é verdade? Então, eu devo usar pistas para me ajudar a dizer, a entender a diferença entre o que é, na verdade. Strong and weak, forte e fraco. Big and small, grande e pequeno. Hot and not, quente e nada. Online and offline, né? Nós não traduzimos essas expressões. Real and fake, real ou irreal. Good and bad, bom ou mal. Então, a resposta correta é real and fake. Next one. When someone tries to trick me into sharing my password or personal information, that's called... Então, quando alguém tenta me induzir a compartilhar minha senha ou informações pessoais, isso se chama o quê? Então, é o conceito de phishing, faking, encryption, cyberbullying, love bombing or two-step verification. Então, cyberbullying, nós já sabemos que é uma espécie de bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Love bombing seria aquelas mensagens afetivas que deixam a gente desconfortável. Two-step verification seria a espécie de verificação em duas etapas para garantir a segurança de acesso a e-mails, por exemplo. Encryption é uma espécie de código, né? A gente chama de criptografia, que é um processo de transformação de códigos, de chaves, né? Que dão segurança às situações da internet. Fake, a gente já sabe, hoje é muito falado, né? Inclusive sobre esse assunto, que na verdade é aquele que... O fake é aquele que faz algo parecer real, parecer que tem valor, mas na verdade o que ele quer é enganar as pessoas. Então, a nossa alternativa correta é o phishing, né? Que é, na verdade, uma tentativa de enganar, de influenciar as pessoas a compartilhar dados de login e outras informações pessoais na internet. Então, o phishing geralmente é feito por e-mail, a gente precisa ter muito cuidado, né? E-mails, anúncios, ou por sites falsos, parecidos com aqueles que nós já conhecemos. Ok, estudantes? Let's go! Eu sei usar minhas habilidades de detetive. Para evitar fraudes, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Então, neste caso aí, qual a opção correta? Ghosts, fantasmas, scams, né? Que são fraudes, information, informação, abstenders, que são aquelas pessoas que veem alguém praticar o cyberbullying, mas se omitem diante do fato. Peço words, que são as senhas e flowers, flores. Então, a resposta correta é scans, fraudes. Ok, estudantes? So... Então, chegamos aqui ao final, né? Da nossa vitória épica. Epic win, reality river, your internet alert. Então, ele diz que você teve a vitória épica no Rio da Realidade e você agora está alerta na internet. Aqui você pode replay, repetir o jogo. Explore next land, explorar o próximo reino, né? Que foram aqueles que eu apresentei no início da nossa aula. E CLAM Certificate é o nosso certificado. Então, aqui você coloca o seu nome, né? Vou escrever para vocês aqui o meu nome. My name is Elsa Silva. I'm ready. Eu estou pronta. E aqui ele te parabeniza. Congrats, Elsa Silva. You're internet alert. Então, parabéns, Elsa Silva. Você está realmente alerta na internet. Ok, students? So... Just a moment, please. Ok, students. Game over. Então, o jogo acabou. E agora, nós vamos falar um pouco sobre as instruções que foram dadas ao longo do game. E para dar essas instruções, observe, to give instructions, nós utilizamos um tempo verbal do inglês, que é o imperative for. Ok? Então, vamos revisar? Quando lá no game ele diz, embark on a quest, ele nos dá um comando, né? Uma instrução, embarque em uma missão. Play again. Jogue novamente. Ignore and move on. Ignore e siga em frente. Answer questions on each platform. Responda as perguntas em cada plataforma. Delerate and forget it. Exclua e esqueça. Então, o imperativo, ele pode ser utilizado também em outras situações, né? Nós vimos a partir do game, Interland, que durante todo o jogo, o que é que acontece? Instruções, né? São dadas. Play again. Delerate and forget it for examples. Mas existem diferentes usos para o imperativo em inglês. Por exemplo, to give an order. Então, você pode usar o imperativo para dar ordens. Go away. Stop that. Então, vai embora. Pare com isto. To make an offer or an invitation. Então, você pode usar o imperativo também para oferecer ou convidar alguém. Have a piece of cake. Então, você está oferecendo, né? Neste caso, Tome um pedaço de bolo. Come around and see me sometimes. Então, vamos... Uma hora dessas, né? Andar por aí. To give advice or wordness. Você pode também usar o imperativo para dar conselhos ou alertas. Don't forget to take your passport away from you. Então, não esqueça de levar o seu passaporte com você. Ok? Podemos também fazer frases na negativa, né? No imperativo. Como, por exemplo, aquela que iniciou o nosso jogo. O Reality River. Don't fall for fake. Não caia em armadilhas. Observem que ele utilizou a expressão don't. Essa expressão don't é a mesma coisa que do not. A diferença é que nós utilizamos comumente a forma contrata. Principalmente em situações informais. Ok? Agora, a gente sabe que o imperativo, ele é, sim, um pouco rude. Quando a gente diz, fulano, faça isso, faça aquilo. Parece um pouco mal educado. Então, para que esse imperativo fique mais educado, a gente pode utilizar algumas expressões do inglês. Por exemplo, let's. Let's do this. Let's not do this. Então, veja que no início do jogo, lá no Game Interland, ele nos convidou a fazer isto. Então, ele utilizou let's para que a linguagem ficasse mais polida, mais educada. Então, vamos fazer isto? Ou não vamos fazer isto? Observe como se faz a negativa com let's. Primeiro você coloca o let's, depois a partícula not. Mas existe também aquela palavrinha mágica, o please, por favor, que a gente pode utilizar no início ou no final de frases, no imperativo, que vai deixar também a nossa fala mais educada. Play again, please. Então, vamos jogar novamente, por favor. Ok, students? Let's go. Attention, please. Com o jogo, né, Interland, o que é que a gente aprende, né, para nos proteger na internet? Quando a gente estiver na internet, a gente deve ficar sempre atento a ataques de pinching em e-mails, mensagens e postagens. Caso alguém engane você, você deve informar imediatamente a um adulto confiável. Além disso, você pode controlar com quem você conversa na internet. É preciso verificar se as pessoas com que você se conecta são realmente o que elas dizem. As perguntas são nossas amigas, não é verdade? Então, questionar sempre. Ao fazer perguntas adequadas sobre as fontes e as informações que elas fornecem, a gente vai receber informações confiáveis que vão, de certa forma, direcionar a nossa atitude em relação à situação que a gente se encontra na internet. Lembre-se de que o pensamento crítico é uma das melhores e mais duradouras ferramentas que temos para usar a tecnologia de maneira positiva. Na etiqueta, vocês já ouviram falar, neste termo, o aresete, né, o que é isto? Vamos aprender um pouquinho agora? Na etiqueta, é o conjunto de boas maneiras e normas gerais de bom senso que proporciona o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável. Então, nunca escreva usando apenas letra maiúsculas. Isso significa que a pessoa está gritando e não é muito educado, não é verdade? Evite mensagens de propagandas não solicitadas. E os emoticons, a gente deve utilizá-los de forma correta para demonstrar sentimentos. E, por fim, finalize o assunto para mostrar que você leu a mensagem. Quando a gente deixa a pessoa no ar, soa um pouquinho sem educação. Nunca crie tópicos em fóruns com títulos muito chamativos e escandalosos. Procure relacionar bem o título com a mensagem em questão. E as ofensas na internet, né? Principalmente em sites de relacionamento. Não é difícil encontrar discussões negativas e ofensas. Então, se alguém for ofendido, a gente não deve revidar. E criar uma guerra online, visto que isso dificilmente acabará. O melhor caminho é ignorar. Ok, students? Então, deixo essas regrinhas aí para vocês. De certa forma, são orientações para que a gente possa viajar no mundo da internet sem danos. Ok? Let's practice. You can do it. Então, vamos praticar porque você é capaz. E deixo para vocês esse desafio. Já que vocês já conhecem o Interland Game e sabem que existem quatro reinos. Então, o primeiro que nós exploramos um pouquinho. E os demais, né? O Mandoff Mountain, Tower of Treasure, Kind Kingdom e Reality River. Então, eu deixo como desafio que vocês possam explorar estes reinos. Em relação ao jogo da realidade e estes outros que vocês podem explorar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco um comentário falando para a gente como foi a sua experiência, né? Ao vivenciar este mundo Interland. É, de alguma maneira, mudou a sua atitude em relação às informações que você avalia e as pessoas com as quais você dialoga pela internet? Explique como. Ok, students? Antes, deixo aqui o nosso e-mail, tv.anosfinais.eduq.feira-desantana.ba.gov.br. O nosso Instagram, arroba caminhosdaeducacão.tv. Lembrando que, se você escreveu um comentário, não ultrapasse as cinco linhas. E se for fazer uma foto, utilize o celular na posição horizontal e preste bastante atenção à questão de luminosidade e fundo para que a sua foto fique bem legal e bem legível. Ok? E chegamos ao final de nossa aula de hoje. Não se esqueçam que learning English is fun. Não é verdade? Aprender inglês é muito divertido. Bye! I hope to see you again. Espero ver vocês novamente.